A vida é servida pela Supervia. Ao embarcada, antes de madrugada, observem atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Se há a mão, pode desligar. A bebe é clara. Sua atenção em vão ajuda a escalar os dentes. Com respeito à vida, todo mundo vence. A bebe é clara. A bebe é clara.